Um princípio de incêndio foi registrado na Penitenciária Estadual de Venâncio Aires no início da tarde desta segunda-feira. De acordo com o site do jornal Folha do Mate, um apenado que aguardava transferência de galeria teria jogado um cigarro contra uma pilha de travesseiros que ficam depositados em uma sala. O fogo fez disparar o alarme e a fumaça tomou conta da instituição. Os agentes penitenciários conseguiram controlar as chamas, mas o corpo de bombeiros e o SAMU chegaram a comparecer ao local. Não houve feridos e a situação logo foi normalizada. Ontem pela manhã, um pacote com celulares e fones de ouvido foi arremessado para dentro do presídio. Cinco celulares e dois fones de ouvido foram recolhidos pelos agentes penitenciários nas proximidades das galerias. No domingo, outro embrulho com sete carregadores e um fone de ouvido já tinha sido apreendido nas proximidades da galeria A. Os materiais são jogados no pátio próximo das galerias, sendo que os apenados tentam pescar os objetos ilícitos.